Nada é mais assustador do que a ignorância em ação. Essa é uma frase do pesquisador, poeta, artista, escritor, Goethe. Você também encontra numa das obras de Aristóteles, Metafísica, a seguinte frase Os homens filosofaram para se libertarem da ignorância. Mais recentemente, você também encontra frases na internet como É no conhecimento que existe uma chance de liberdade ou libertação. Ora, o que isso tem a ver com mídias sociais? Tem a ver que os grandes amantes da tecnologia, quando eles se deram conta do impacto Ou dos impactos que a revolução tecnológica digital teria sobre o comportamento humano Eles acreditavam que a tal liberdade produzida pelo conhecimento Seria alcançado pela quebra de barreiras na comunicação e na disponibilização de informações Que a tal revolução digital tecnológica está produzindo.